Vamo cachorrada, vamo menina, vamo, vambora, vambora, vamo Nick Eita que bonito, corre, corre Cadê vocês? Ó, ó, ó lá pra vovó ver A vovó vê a menina no sítio andando Vai, vai Vamo menina, vambora, vambora Vamo passear Vem Ui, ui Olha lá correndo Miuxa, miuxa, miuxa Ó, Monique Cachorrada, cachorrada Vamo lá pegar limão Pra vovó Vamo pegar limão pra vovó, vamo Ó lá os dois E a Naná Ó, três cachorros Ó a cachorrada, a vovó Só gravei pra você ver Todo mundo no sítio aqui, fala Não manda um beijo pra vovó Oi, vó Ó, ó, ó Olha como eu tô feliz, tô cansada de tanto andar no sítio, ó Ó, ó a língua Ê, tá mandando um beijo pra vovó Ó, lá o tá Tirando limão no par Tô fazendo esse filme pra mamãe Tô fazendo esse filme pra mamãe Olha lá ver, a cachorrinha Ó, ó, ó Correndo, ó Chega bem levada Chega bem levada Feliz que nem pinto no lixo Feliz que nem pinto no lixo, ó No meio do mato Ó o limão, ó o limão Ó, carregadinho de limão Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso